Sabe quando você dá aquele espirro que assusta até a galera que tá passando na esquina? É espirro de pai que chama. Mas se você tá num lugar silencioso ou numa reunião, geralmente as pessoas simplesmente tapam o nariz e seguram o espirro, não é mesmo? Bom, se você faz isso, eu só tenho uma coisa pra te falar. Para com isso agora! Esse alerta vale porque os especialistas dizem que se você segurar um espirro quando ele tá saindo, pode causar problemas graves à sua saúde. Isso porque o espirro é um mecanismo de defesa e ele serve pra eliminar as partículas irritantes do sistema respiratório. O corpo faz isso expulsando o ar em alta velocidade. Os cientistas estimam que essa velocidade pode chegar a 160 km por hora. Isso gera uma pressão alta dentro do nosso corpo, que é aliviada somente com a expulsão do ar pelas narinas e pela boca. Se você fecha o nariz e a boca quando for espirrar, essa pressão pode causar problemas graves a diversas partes do corpo. O tímpano, por exemplo, pode sofrer uma lesão. Quem tem osteoporose pode até fraturar uma costela, gente. Eu fico muito chocada. E quem tiver propensão pode até ter um AVC. Agora, se você tá em uma situação que não pode espirrar alto ou fazer um barulho, algumas técnicas podem te ajudar. Uma delas é colocar a dobra do braço na frente da boca, mas sem tapar ela. Isso vai abafar o som. De qualquer forma, os especialistas afirmam que a forma correta de espirrar é não tapar a boca e deixar o fluxo de ar sair. Fazendo isso, dificilmente você vai ter problemas. Ah, e não esquece de colocar a dobra do braço na frente da boca, pra não deixar essa meleca escorrendo por aí. Só quem andou de metrô sabe. Siga essas dicas e bons espirros.